essa,essa,essa,essa bandida foda,NA CAMA é MUITO BRABA pede puxão de cabelo mordida no grilo e tapa na cara dico pa tela e esculacha toma botana, 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 botada pede puxão de cabelo mordida no grilo e tapa na cara toma botana na botada Montando botada Clico até ali Xculacha Jude pushão de cabelo Morde na dublilo que tapa na cara Pede puxar um de cabelo言ando grilo que tapa na cara Modeind dane no grilo que tapa na cara Mede gostoso tu saca la dente me bota de Quatro mil sv gemendo M啊 de gostoso tu saca la dente me bota De quâto mil sv gemendo To boto de Quatro mil sv gemendo Não pode esquecer da minha perna tremendo Toma, botana, 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 botada Toma, 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 toma Toma, 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 toma Essa bandida é foda Na cama é muito braba Pede pro chão de cabelo, bandida no grilo e tapa na cara Pede pro chão de cabelo, mordida no grilo e tapa na cara Digo pra tela e esculacha Toma botada, 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 botada Pede pro chão de cabelo, mordida no grilo e tapa na cara Toma botada, botada, botada Toma botando 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 bot De gostoso do saco lá dentro, no botão de 4 milhove, gêmeo No botão de 4 milhove, gêmeo Não pode esquecer da minha perna tremendo Toma bota-na, 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 bota-na Toma bota-na, 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 bota-na Toma, Toma, Toma